Recentemente tem crescido o interesse dos brasileiros pelo badminton, um esporte em que se joga com duas raquetes e um volante que virou até esporte olímpico nos anos 90. Mas se você não manja nada do esporte, fica tranquilo, porque o Vinícius e o Gabriel são fera no assunto e vão dar uma aulinha especial pra você. São 735 alunos que estudam aqui nessa escola. Como é que é o teu nome? Vinícius Cândido. E eles acabaram de aprender uma modalidade nova. Que esporte que é esse? Peteca. Peteca, conhecido como badminton também. O que que precisa pra conseguir jogar? Não é só força e jeito. Vamos mostrar aqui ao vivo, no Jornal do Almoço? Badminton, peteca. É isso aí, não é fácil de primeira, mas eles... O importante é tentar. E essa é a ideia do projeto. É por isso que o pessoal da Secretaria de Esportes, aqui de Blumenau, trouxe aqui no JA, tá aqui o Romulo, trouxeram vários esportes justamente pra ter essa iniciação esportiva, né? Boa tarde. Oi, boa tarde. Não deu não agora. É, parece que o esporte do brasileiro é mesmo o futebol. Então vamos deixar a Pelota sob o comando de Felipe Andrioli, que eu acho que ele sabe bem o que fazer com ela. Ou não. Não quer levar a Marta pro Vasco, né? Não, Andrioli, mas essa bola aqui... Elas já passaram especialmente pra passar pra você fazer umas embaixadoras. Que isso, né? Seja por isso, né? Que moleza, hein? Não me demite! Boninho foi sem querer, chefe. Foi sem querer. Desculpa, William. O que foi isso, Andrioli? Andrioli, o que foi esse momento? Não bate! Grande jogada! A Gabi Barros foi uma participante do programa Ídolos, que impressionou os jurados lá em 2011. Os anos passaram, ela não virou uma superstar, mas seguiu uma grande carreira musical. Com mais de 15 anos de carreira, Gabi Barros se preparava pra gravar seu primeiro DVD e foi soltar a voz ao vivo durante o ALTV, jornal da afiliada da Globo, lá em Alagoas. Só assim, que rolou um pequeno probleminha. Mas o pessoal pode esperar muito sertanejo, muito arrocha, muita vaneira. Vai ser uma coisa bem diversificada e estamos com todas as melhores expectativas aí pra essa gravação, se Deus quiser. Canta mais um trechinho pra gente, Gabi, por favor. Vamos lá, Thaís, e um pouquinho mais de Gabi Barros. Oi! E eu esqueci a música Gente, a música... Tem dessas coisas, mas o que a gente sabe, Gabi, o que a gente prepara pra o pessoal que tá aí em casa é que você veio aqui, você veio fazer esse convite especial pro pessoal. Melhor do que nada. Fala a verdade, uma reportagem ao vivo, dentro da água, é o terreno perfeito pra uma preservada, né? Fala mais, Jó, fala mais. Eu já peguei, aqui está! O que que foi? O que que foi? O que que... A verdade é que nem em terra firme, os repórter estão a salvo. A onça, ancestralmente feroz, que ela tá do... Que ela dá um... Bom, tamo na série, momentos que deram errado, até agora não apareceu Ana Maria Braca. Vocês devem estar achando até estranho, mas calma que se não tem Ana Maria, tem um convidado, no caso o Fiuk, pra garantir o posto. Que deu uma intimidade com o elenco, antes mesmo da gente começar a gravar. Então isso é uma novidade dentro da preparação. É uma novidade, foi uma experiência que a gente fez. Tá certo, não vai. É. Gente, escuta, tem um banheirinho aí? Tem um banheirinho entrando aqui. Toda espécie do mundo é de você. Olha aqui. Eu lhe levo, né? Esse é o verdadeiro filme. Esse é o verdadeiro filme. Esse é o verdadeiro filme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Claro, como é que ele vai continuar? Como é que ele vai continuar essa conversa nesse aperto todo? Ai, ele é ótimo. Vamos voltar, hein, meu irmão. Professor, dá licença de ir ao banheiro? Não. Anos atrás, o acriano Dariel Mesquita ganhou fama nacional ao mostrar suas habilidades como encantador de galinhas. E aí, o programa do Gumbu foi atrás do cara, levou ele ao palco, ao vivo, para demonstrar para o Brasil todo o seu talento. E aí, deu no que deu. Vamos testar para ver se você consegue encantar a melhora. Vamos lá, agora é comigo, então. Oi? Agora é comigo. Com você. Então, beleza. Vontade, vontade. Vai, vai. Tem um ouvindo. Chega mais. É, Gu, tá meio complicado, viu? Mas vamos tentar mais uma vez. Mais uma vez, vai. Não vai dar certo com as galinhas. Não, nem assiste paulista, hein? Não vai dar certo com as galinhas. Só que me deixaram na mão. Não deu certo. Não consegue, né? Durante o extinto video show ao vivo, o combinado era que um assistente de produção jogasse um bicho de pelúcia para o Otaviano Costa. Mas aí, digamos que a mira do cara não era das melhores, né? Muito antes do foco em mim, gente, Erasmo Carlos já pediu... Ah, isso que que é isso? Olha, eu vou falar para vocês. Toda vez que tem que jogar alguma coisa na bancada, ele erra. Mas ele erra feio, assim. Era para ele ter jogado a foca, quando o Otavio falou foca em mim. Ele jogou três horas depois em mim e derrubou todo o suco de laranja. Eu sei que com frio eles gostam de tomar um suco de laranja bem preparado. Olha a situação. Olha aqui, a cachoeira de suco de laranja. Olha lá. Já no programa Esportes Centers Brasil, a gente viu um cara, um profissional da sinuca, perder a sua concentração depois de ouvir, digamos, gases naturais vindo da plateia. Deixa eu ver. Você acabou de ouvir um pum que escapou de alguém que assistiu a partida na plateia. No final, o ataque da natureza atrapalhou o tranque, que foi derrotado pelo Lonnie O'Sillivan e perdeu a chance de disputar a final do campeonato. Tchau. Opa. Estamos indo embora com essa aí. Tchau. Gostou. Esse. Não tem nenhuma análise a fazer. Sonora ou do Olímpica? Mas se você acha que as coisas só dão errado na TV brasileira, você está muito enganado. Durante o jornal BBC News no Reino Unido, o apresentador Simon McCoy fez uma brincadeira sobre o fato das previsões do tempo nunca acertar de verdade. Mas o Homem do Tempo parece não ter curtido muito não. Depois do ocorrido, a BBC News fez um pedido formal. formal de desculpas pela presepada. Desculpe. Já na Fox 5 News, o repórter estava ao vivo num grande evento de barcos em São Diego e um convidado estava prestes a apresentar seu jetpack, né? Tipo uma mochila incrível que o faria praticamente flutuar sobre a água. Bom, pelo menos essa era a ideia. Aqui está o San Diego Yacht e Boat Show. Bom dia, pessoal. Eu estou com o meu amigo, John. Fox 5 Morning News starts. Olha lá. E aí, está começando agora. E aí, está começando agora. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu! E aí, está começando aqui. E aí, está começando agora.